Agora é a hora de Claramente com o Dr. César Vasconcelos que vai trazer dicas sobre o que você pode fazer para evitar barreiras nos relacionamentos. Presta atenção! Olá amigos, não é fácil se sentir vulnerável e é comum ter insegurança em alguns relacionamentos mais íntimos como lá na família. O fundamento da intimidade, que significa falar o que sente e expressar suas ideias, depende da segurança emocional. Quando essa segurança existe, é possível surgir um clima de aproximação e se obtém descontração e não uma tensão. Quando você não se sente seguro com alguém com quem você vai conversar, você se defende e a defesa pode ser falar alto, ficar calado, usar palavras agressivas, ser irônico, chorar, gaguejar, mentir, criticar. Quando você fica na defensiva, é possível que esteja se sentindo criticado, rejeitado, culpado, envergonhado. Com isso, não dá para ter um bom relacionamento. Muitos se sentem inseguros no contato social, talvez porque no passado foram vítimas de abuso verbal, porque a mãe ou o pai eram autoritários e feria com palavras, por exemplo. Então, a pessoa cresceu e agora tem medo de sofrer isso de novo. Outras se sentem inseguras por não terem habilidade para dialogar, não conseguem lidar bem com seus sentimentos no contato social. Outra barreira contra bons relacionamentos surge quando somos críticos demais e nos concentramos em encontrar defeitos nas outras pessoas, em vez de olhar os nossos. Jesus falou disso quando ele comentou que muitos ficam olhando o cisco no olho do outro e não enxergam o palito no próprio olho. A escritora Ellen White fala disso no livro Caminho a Cristo, dizendo assim, Se mantivermos em nossa mente a lembrança dos atos desagradáveis e injustos dos outros, pensaremos ser impossível amá-los como Cristo nos amou. Mas, se nossos pensamentos estiverem focalizados no maravilhoso amor e na misericórdia de Cristo por nós, esse mesmo Espírito irradiará para os outros. Todos nós temos certas maneiras de nos defender que nos levam a afastar os outros. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de uma pessoa, nossas defesas autoprotetoras trabalham para nos proteger. É importante pensar que as experiências negativas do passado nos deixam de prontidão. Então, quando você for falar com alguém sobre algo que ela fez e te machucou, ataque o problema e não a pessoa. Surgiu um problema no seu casamento? Por exemplo, seu marido se esquece de elogiar você. Então, em vez de dizer, poxa, você nunca me elogiei em nada, você pode dizer, olha, a sua dificuldade de me elogiar me tem feito me sentir triste. No primeiro caso, você atacou a pessoa do seu marido. E no segundo caso, você falou do seu sentimento. Provavelmente, é muito mais fácil ele pensar no que você disse quando você falar dos seus sentimentos do que quando criticar a pessoa dele. Quando uma pessoa fala com você sobre como ela se sente, nesta ou naquela situação, é importante validar os sentimentos dela. Isso significa respeitar o que ela diz que sentiu. Significa demonstrar que você se importa com os sentimentos dela, em vez de dizer, ah, que bobagem sentir isso. Outras maneiras de validar os sentimentos de alguém pode ser mostrar que você está prestando atenção ao que ela expõe através de palavras simples. Você pode dizer palavras simples como, puxa, é mesmo? Caramba, nossa! Também você pode fazer uma pergunta para esclarecer o que ela está dizendo que sentiu. Por exemplo, você pode me explicar melhor o que você quis dizer com sentir muita raiva? Como é que foi isso? Outra forma ainda de respeitar os sentimentos de alguém é pedir desculpas por aquilo que você fez e que mexeu com as emoções dela. Daí você pode dizer, por exemplo, oh, me desculpe porque aquela atitude minha, e você diga qual foi, te deixou muito triste, me desculpe, tá? Por outro lado, cuidado para não querer manipular as pessoas com seus sentimentos e frases emocionais. Uma mãe, por exemplo, pode manipular seus filhos dizendo, ah, quando eu morrer vocês vão sentir remorso porque não me obedeceram. Ou você pode começar a chorar querendo passar um papel de vítima, de pobre coitado ou de pobre coitado. Então, evite isso. Uma atitude que contribui para alguém se sentir emocionalmente inseguro é a falta de empatia. Se tivéssemos empatia uns pelos outros, a compreensão e a apreciação individual não seria um problema. A empatia envolve você entender como uma pessoa se sente fazendo comentários do que ela disse para mostrar que consegue entender ou imaginar a situação dela. Vamos supor que a pessoa descreva para você como se sentiu quando estava internado no hospital por causa da Covid. Se você esteve também numa internação assim, então você pode dizer para ela que você entende o que ela passou. Mas se você nunca esteve internado, internado no hospital, então para ter empatia, você pense rapidamente no que sentiria se você estivesse no hospital como paciente e diga assim, puxa, eu posso imaginar o quanto foi difícil para você estar naquele hospital. Empatia é se colocar no lugar da pessoa e tentar entender o que ela sentiu na situação que ela está descrevendo. A empatia é o caminho para a compaixão e o altruísmo. Quando viveu aqui na Terra, Jesus foi o modelo máximo de pessoa com empatia. João escreveu sobre isso no livro dele, no capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 25, dizendo assim, Grande parte de mal entendidos acontece quando sentimentos são expressos no tom de voz errado. Se você permitir que as suas emoções assumam o controle ao expressar seus sentimentos, Então, o que você está comunicando pode se perder na compreensão do outro. Comunicação é a base de todo relacionamento. No entanto, o que a pessoa entende do que você disse é básico para que exista bom contato. Alguém disse assim, Eu sei o que eu disse, mas eu não sei o que você compreendeu. Uma boa maneira de verificar se você está compreendendo o que a pessoa está dizendo é perguntar. Então, você pode dizer para ela, Olha, entendi o que você disse, Aí você repete o que ela disse e conclua dizendo, É isso mesmo ou eu entendi mal? Isso é importante para clarear o assunto, porque tem pessoas muito movidas pelas emoções que dizem coisas não claras no auge dos sentimentos. Para melhorar a qualidade do seu relacionamento, especialmente com as pessoas de sua intimidade familiar, pratique a linguagem emocional vulnerável, ou seja, falando como se sente nisso ou naquilo, mesmo que se sinta inseguro e tenha medo do que vão fazer com isso que você disse. Ser empático, você se tornar empático e respeitar o sentimento dos outros, favorece uma conexão agradável e aproxima. Alguns maridos e algumas esposas se queixam de sentir falta de aproximação entre eles, mas não percebem que o jeito de falar e a falta de empatia criam barreiras para a intimidade. Escute a pessoa para entender e não para responder. Se você achar que a outra pessoa é muito detalhista ao expressar as queixas ou sentimentos, seja sincero sobre isso e fale com ele ou com ela que você está entendendo o que ela está dizendo, mas que ela não precisa contar tudo com detalhes excessivos. Procure ouvir a outra pessoa com uma atitude de amor, porque isso facilita o relacionamento. Bom, é isso que eu queria compartilhar com você hoje e aguardo você aqui no próximo episódio do Claramente. Lembrando, a comunicação pode melhorar bastante dependendo de você ser empático, ter compaixão, prestar atenção no que a pessoa está dizendo, validar as emoções dela e, claro, falar quando você for falar, foi a sua vez de falar, você falar de uma forma educada, com mansidão, em vez de falar com agressividade. Isso ajuda bastante para a comunicação ser eficaz e ser feliz. Grande abraço, até breve. Obrigada, doutor César, mais uma vez, com um assunto relevante aqui no Claramente, não é? Você gostou? Quer rever? Quer compartilhar? Então acessa a nossa playlist lá no nosso canal do YouTube, que é Vida e Saúde NT. No próximo bloco, vamos pra cá? Aqui? No próximo bloco, você acompanha como fazer um delicioso biscoito de maracujá, receita maravilhosa, é daqui a pouquinho, não sai daí não.